Edson, Cicinho e Bia Feijó Tem mó cara de bandido na sobrancelha, tem um corte entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode e deixar que eu pego E me foto, e me foto, e me foto Segura nós cachorro Tem uma cara de bandida, de bandida, de bandida, de bandida, de bandida Pode deixar que eu pego E me foto, e me foto, pode deixar que eu pego Por o rosto lá, a mim, o óbvio E eu mais, o óbvio, John Jones Não tem jeito Nós com cara de bandido, é assim que tu me quadra VTN, Fim Danilo, é os três e uma metralha Corre explica, na sobrancelha, e eu todo tatuado Um sorriso que te faz, e a lábia de safada Os playboys fica maluco, que nós mete pra c... Para! Tem uma cara de bandido, na sobrancelha tem um corte Entre os dedos baseado e o sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego Pego, pego, pode deixar que eu pego E me fode, e me fode, segura nós cachorro Tenho um cara de bandida, de bandida, de bandida, de bandida Pode deixar que eu pego, 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 pego E me fode, e me fode, fode, deixa que eu pego Por o rosto lá Tá de bobo E ela zoando John Jones Não tem jeito